Na cela do seu convento, rodeada de luseiras, onde entraram na Bahia. Na cela do seu convento, rodeada de luseiras, onde entraram na Bahia. Sem um ai, sem um lamento, entre tantas lindas feiras, morrerá a treina marinha. Sem um ai, sem um lamento, entre tantas lindas feiras, morrerá a treina marinha. Sozinha na sua sala, e a da sua recolhida, apenas amar a Cristo. Sozinha na sua sala, e a da sua recolhida, apenas amar a Cristo. Sozinha na sua sala, e a da sua recolhida, apenas amar a Cristo. Sozinha na sua sala, e a da sua recolhida, apenas amar a Cristo. E a medalha de Jesus, que ela beijou o meu coração. E a medalha de Jesus, que ela beijou o meu coração. E a medalha de Jesus, que ela beijou o meu coração. E a medalha de Jesus, que ela beijou o meu coração. E a medalha de Jesus, que ela beijou o meu coração. E a medalha de Jesus. E a medalha de Jesus. E a medalha de Jesus.